O pastor Silas Malafaia, em um vídeo publicado em suas redes sociais, chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador e afirmou que ele vai cair. O povo abençoado do Brasil, esse é o vídeo mais importante que eu já fiz até aqui. Eu vou mostrar quem é que comete atos antidemocráticos e já deu golpe, o ditador Alexandre de Moraes. Ele é responsável pelo inquérito ilegal e imoral das fake news que não existe no ordenamento jurídico do Brasil. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é promotor, ele é delegado, ele é juiz. Pior do que a Inquisição, ele rasga sucessivamente a Constituição, rasga o artigo 129, não dá nem bola para o Ministério Público, rasga o artigo 53 e prende deputado, rasga a cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5º, a liberdade de expressão, cerceia dezenas e dezenas de brasileiros nas redes sociais, prende jornalista, prende líder partidário. Onde é que nós vamos chegar? E tudo isso com a conivência da imprensa que mostra a manifestação do povo como ato antidemocrático? A justiça é inerte. Para ela agir, ela tem que ser provocada pelo cidadão ou pelo Ministério Público. Que vergonha estamos assistindo! Ninguém pode falar contra a santa, a salve-salve, imaculada, idolatrada urna eletrônica que vai para a fogueira da Inquisição do ditador Alexandre de Moraes. Ninguém pode falar dos deuses do Olimpo Brasileiro, que é o TSE, que vai para a mesma fogueira. O TSE deixou de ser tribunal para ser uma organização policial. Nunca vimos isso na nossa história! O que está acontecendo no Brasil é igual a nazismo, fascismo, comunismo e nações ditatoriais. Nenhuma nação com democracia plena cerceia seus cidadãos. A imprensa, de maneira vergonhosa, dizendo que a manifestação do povo é ato antidemocrático. Isso é um absurdo! Grande parte da imprensa está fazendo isso. Cadê a OAB? Cadê a BI? Cambada de frouxos e covardes. Cadê os senadores? E os outros ministros do STF? André Mendoza já se manifestou, dizendo que o povo é livre para se manifestar, contestando as eleições. Vai ser-se a ele, ditador Alexandre de Moraes. Aonde que vamos parar? Eu queria avisar a todos esses. Nenhum, nenhum poder ditatorial venceu o povo na história da humanidade. Pode demorar um mês, dois, seis meses, um, dois, três, quatro, cinco anos. Senhor Alexandre de Moraes, vai chegar a sua vez e você vai cair. Eu vou terminar esse meu vídeo colocando uma parte do hino da independência e do hino nacional para vocês lembrarem quem é o povo brasileiro. Vocês vão botar todo o povo brasileiro na cadeia? Que vergonha! Que lástima! A história não vai perdoar vocês. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil. O ministro do STF, que é presidente do TSE, chamou os que contestam os resultados das eleições de criminosos e afirmou que as manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil é atos antidemocráticos. As eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar num resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral, e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e as suas responsabilidades serão apuradas. E aí, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo!